Música Sabes quem eu sou? Nós todos queremos ser alguém Apenas mostrar quem somos Nós todos queremos ser alguém Mas nunca queremos ir além Esse é meu amigo Pedro Geraldo É, todo mundo, né? Mais conhecido como PG É um prazer ter você Eu não me safo de uma, todo entrevistador Pedro Geraldo Ainda não fiz o CD Eu preciso fazer Pedro Geraldo Vai ter um sucesso Aconteceu uma coisa inusitada, inclusive Posso começar contando algumas coisas? Claro, claro Aconteceu agora, na gravadora, na Som Livre A gente fez, fazendo o CD E precisamos mandar todo o projeto pra lá E eu tive que mandar o nome Meu nome de nascimento, de registro Aí eu mandei o pessoal lá da editora Que faz os direitos autorais e tal E ficou quase 20 dias Cobrando o pessoal da diretoria da gravadora Ó, esse tal de Pedro Geraldo até agora não mandou nada Não mandou música nenhuma, não fez nada e tal E eu já tinha mandado tudo e tal Só como PG E ficou uma semana essa briga Ó, esse Pedro Geraldo não manda nada Não manda foto Aí a pessoa, não, o Pedro Geraldo é o PG e tal Quer dizer, até aí já tá dando confusão Não, até a gravadora não sabe Minha gravadora, pois é Aí teve que a diretora da gravadora chegar Não, o Pedro Geraldo é o PG, tá vendo? Quem que foi? Foi a sua mãe, né? Meu pai Seu pai já contou pra gente essa história Na verdade, minha mãe deu a ideia Mas meu pai acabou incrementando Minha mãe queria Pedro, meu pai queria um nome composto Aí acabou virando o Geraldo O problema não é o Pedro, né? É o Pedro com o Geraldo junto Mas era pra chamar o Ivo Augusto Então melhor, deixa eu fazer o Geraldo Melhor que o Ivo Augusto Pô, nome de novela mexicana Jesus me recorde da minha vida Gente, vocês... O último programa que nós gravamos juntos Gravamos o Tudo Mais Nós fomos até a gravadora Gravamos com o PG Mas hoje, como o PG tá com a agenda lotada Tá viajando muito Ele tava ficando hospedado aqui perto Num hotel, perto da Rede Boas Novas Nós trouxemos ele aqui Pra Rede Boas Novas Pra gravar com a gente Por isso que nós estamos nesse ambiente Aqui novo, né? Dentro dessa sala bonita E eu quero saber de tudo Pois não Eu tô sabendo que tem CD novo Tem Eu vi o videoclipe Maravilhoso Quero até deixar aqui Obrigado Um menino sou dentro de mim Tão comum você pensar que sou Procurando os meus passos aqui Por tanto tempo Tão pequeno sou perto de ti Mas você mostrou como seguir Lembro como tudo começou Tão claramente Me sinto tão longe de ti Ainda assim não desistis de mim Você é meu criador Nunca me abandonou E mesmo quando estou no chão Você me vê e estende a mão Mesmo que ninguém possa crer Foi gravado em... Foi gravado no deserto da Arizona Isso, lá no Canyon, Grand Canyon Foi gravado no deserto de Nevada também Que é o estado onde fica a cidade de Las Vegas Num lugar chamado Vale do Fogo E na Rota 66 Também no Arizona E algumas coisas, alguns pedacinhos Bem poucos ali No estado da Califórnia Que vai ter um segundo clipe também Isso ainda não foi contado Pra muitos Mas pode, posso contar Mas na verdade é o primeiro programa de televisão Que a gente está contando isso Então... Esse privilégio é pra vocês Nós gravamos dois clipes O segundo clipe vai ser lançado no final de setembro Da segunda música Trabalho E esse clipe foi gravado uma boa parte 60% dele Na Califórnia E os outros 40% em Boston Inclusive é uma coisa interessante Foi em Boston? Foi numa igreja batista Você já me contou Já te contei da história Meu diretor vai brigar comigo novamente Nayane Todo o programa você conta Que você morou 14 anos em Boston Fica bravo não, diretor Fica bravo não, diretor Mas é que o clima frio é igual É, entendeu? É isso aí A minha irmã está aqui Minha irmã é de Boston Minha irmã mora em Boston É, eu achei que fosse sua irmã Porque é muito parecida É, muito parecida Ela mora lá há 15 anos É pastora lá em Boston Boston é uma cidade linda Eu gosto muito Eu tenho certeza que ficou maravilhoso Não, ficou Até porque a galera que trabalhou com a gente Um pessoal que eu já conheço há um tempo A gente já tinha vontade de fazer algumas coisas juntos há um tempo O pessoal da BNA Multilídeo O Thiago O Marco E a gente se divertiu demais Eu sou daquele cara que a gente está junto Estamos para se molhar Estamos para se queimar Estamos para fazer tudo junto Foi muito divertido Ficamos assim Foram 11 dias de gravação De gravações A gente fez O clipe 2 foi feito primeiro Então a gente fez uma parte em Boston Interessante que o clipe vai sair, na verdade Estamos falando do clipe 2 já Que nem existe, né? Mas ele foi gravado na igreja Na igreja que foi fundada A igreja Batista em Boston A primeira igreja batista Pelo fundador da igreja batista É o Luther Rice E essa igreja A primeira pregação foi Spurgeon Que é o príncipe dos pregadores Então assim, para mim foi uma honra Pisar num lugar que assim É histórico, né? Dentro da nossa vida cristã Do nosso ministério E eu tive a oportunidade de gravar Dentro da casa onde o Luther Rice morou Eu gravei na mesa onde ele fazia as pregações Onde ele ministrava as pregações Então assim, mesinha de 200 anos atrás Então assim, uma coisa surreal para mim E não estava nada programado Acabei vendo um amigo meu Que está morando lá agora Cuidando, sendo curador da história Bom, resumindo da história E de lá a gente foi para a Califórnia Gravei uma boa parte na Califórnia Do clipe 2 E esse clipe que é o que está sendo Divulgado na internet E também faz parte do CD Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso Foi gravado todo no deserto Lá de Nevada e da Arizona Que show A gente consegue sempre observar Que você sempre vem com coisas diferentes Igual a sua capa Super bacana Eu perguntei para ele assim PG, depois você manda para a nossa produção O seu clipe Por favor, para a gente colocar no programa Ele Não, não precisa Já está aqui no CD Então, a gente consegue Você sempre vem com coisas diferenciadas Você é um cara que gosta de ver ideias Quando você senta para fazer o seu DVD Você gosta de pegar ideias americanas Você tem esse estilo assim Meio country american Misturado com pop Eu gosto de música Eu sou muito vidrado em música Eu sou muito Eu sou muito fã Daquilo que é da arte Eu gosto da arte Independente de ser Música De ser o teatro De ser um quadro Sabe, da pintura Eu achei legal Por exemplo, estava comentando o cenário Achei muito legal Você consegue uma coisa rápida Como você mesmo falou Vocês tem o costume do programa Ir até a pessoa e tal Vocês criaram um negócio Diferenciado em pouco tempo Uma coisa que pode parecer Depois que desligam as luzes Poxa, mas era isso Isso que é legal Poder criar Eu gosto dessas coisas Então eu sempre parti desse ponto De que quando você cria algo Que chama atenção e tem qualidade A pessoa vai querer ver o resto Isso é interessante Isso não quer dizer que O conteúdo de repente Não seja bom Ou deixe de ser bom Mas quando você vem com uma capa De um livro que te chama atenção Vai fazer você ver o conteúdo E a gente crê que o nosso conteúdo É o melhor que existe E eu não estou falando da música Eu estou falando da palavra de Deus Porque toda a capa Ele não é apenas a capa de um CD A capa pra gente É a música A foto Um clipe Mas o conteúdo do livro Que a gente crê É a palavra de Deus É a palavra que nós cremos Que nós vivemos Eu sou muito preocupado com isso Sempre fui desde criança Sempre gostei muito Dessa parte toda Sou chato Eu não diria detalhista Ao ponto de Mas eu sou meio Eu sou persistente Sou perfeccionista em algumas coisas Sou meio chato em algumas coisas Quando parte pra área da música Por exemplo Fotos Eu não manjo nada Eu não tenho O feeling Do fotógrafo E tal Mas eu Pelo tempo que eu vivi E acompanhando música E arte Eu Modéstia a parte Tenho um pouquinho Do olho clínico Da parte de vídeo De foto Não sei fazer nada Mas eu consigo Passar pra pessoa Que é o profissional Aquilo mais ou menos Que eu tenho em mente Eu acho isso legal Eu acho que é legal A arte quando ela se junta Quando você consegue Eu ouvi Eu ouvi muitas bandas E cantores americanos Hoje nós temos Muita coisa legal no Brasil Temos mesmo Eu acredito Isso é porque a gente luta Pra que a gente seja Algo legal também no país Mas a gente tem muita banda Muito cantor legal no Brasil Dentro da música cristã Mas a gente viveu um tempo Em que a nossa música A nossa arte principalmente Era um pouco deficitária A gente tinha um pouco Desse déficit Então a gente buscava Isso lá fora Que sempre teve Uma abertura pra arte Muito grande Isso na música Então eu sempre busquei Muito lá fora Com bandas que usavam O teatro Pra poder fazer Essa parte musical E tudo vem acompanhando E cada CD Eu procuro ter uma ideia Pra poder juntar isso tudo E dá certo Você sempre vem Com algo bem diferente Essa ideia da capa mesmo O pessoal me perguntou Da cartola e tal Eu uso chapéu Eu sempre usei chapéu Em todos os eventos Quem me conhece Quem já viu os DVDs Sabe que eu uso chapéu A única diferença É que essa cartola Eu já adquiri ela Há um bom tempo Eu nunca encontrei Uma cartola dessa No Brasil Fui pra lá Consegui essa cartola Uma cartola feita à mão Não é São só quatro cartolas De cada lugar Que se passa lá É handmade Mas a ideia da cartola Mas a ideia da cartola é assim Isso passa Um sinal de autoridade Isso até nos Estados Unidos Abraham Lincoln A cartola dele Passava aquele sinal de autoridade Na época do Brasil Dos coronéis A cartola Aquela coisa toda A grande ideia disso aí É mostrar o seguinte Essa cartola Ela representa Tipo assim Alguma coisa que eu tenho O meu talento O meu chamado Aquilo que de repente Seria algo meu Importante Que as pessoas olham E param pra ver Mas se você presta atenção Eu tô numa posição De oração De reverência Porque o nome do CD É Senhor Exaltado Tu És Mas se você vira Contra a capa Você vai ver Que eu tirei a cartola E tô devolvendo pra Deus Aquilo que eu tenho Porque nada que eu tenho É meu Tudo é dele Então tudo tem um projeto Tudo tem uma história Não é porque a foto é legal Ou porque eu achei a cartola legal Apesar de usar chapéus Entendendo Tudo tem uma história Quando o cara abrir o CD Vai ver o encaixe Tem todo um Eu gosto Glória a Deus Eu também gosto Pô show Gente nós vamos para um rápido break Já já a gente volta Não sai daí Tem muito mais pra você Aqui no programa Tudo Mais Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim